É mudar a postura frente a esses alunos e a todos os alunos, mas o desânimo na universidade é consequência do ensino de primeiro e segundo grau, ou do fundamental, principalmente do fundamental, e até lá na pré-escola, na educação infantil, muito deteriorado. Eu tenho contato com essas coisas por diversos motivos, mas, por exemplo, eu estava olhando com o meu neto. Ele nunca teve um incentivo para desilhar um instrumento, só que desilhamento de instrumento é consequência de muita coisa. No passado, se chegava a dizer, datilógrafa tem que ser mulher e que faça tricô desde criança. Isso era o motivo de escolha das datilógrafas. as secretárias para fazer essas coisas. Por quê? Porque já tinham musculatura para isso. E tinham cérebro para isso. Os russos começaram a ganhar as provas de natação porque começaram a fazer o nascimento da água, o treinamento da criança a partir dos dois anos a nadar e por aí a fora. da água. O que se faz nesse sentido no Brasil? Para a ciência, por exemplo? Nada. Mas, me desculpe, mas não tem nada. Então, nós temos alguém questionando, sim, o Brasil, a Dilma reclamando a nível internacional e agora faz uma reunião com o Google e o Facebook para ver. Meu chapa, pense só o seguinte, toda a comunicação passa pelos satélites cujos programas foram feitos na Alemanha e a Merkel apoiou aquilo. E a Merkel apoiou aquilo, fechando os olhos de linguagem corporal. Nenhum professor nosso sabe linguagem corporal. É uma infelicidade do cão nisso. Eu sempre chamei atenção e eu sabia se o aluno estava olhando pela linguagem corporal. A Merkel sabe tudo, pois os programas são feitos na Alemanha, gente. E os satélites feitos nos Estados Unidos. Passa a informação dentro da tua casa. Que explodem dois dos principais edifícios da tua economia. Tu não vai olhar nada do que se fala? Pelo amor de Deus, deixa de ser ingênuo. E deixam explodir os 22 melhores cientistas na área de lançamento de foguetes no Brasil. Com conivência, pelo que se sabe da justiça, de brasileiros. Porque não seguiria lançamento de foguetes. Agora vocês notaram que o primeiro, segundo, satélite de comunicação que o Brasil ia lançar pelo foguete da China, não chegou lá porque o foguete explodiu no ar. Tu acha que sem tecnologia tua própria tu vai fazer alguma coisa no mundo? Ou tu vai desde o início, tu faz as tuas coisas? E para de sonhar que alguém vai te dar tecnologia sem má fé? Ou tu mora na minha casa? Ninguém te dá tecnologia sem má fé. Infelizmente, o ser humano, e você é bióloga, e aí tu vai ter que concordar comigo, espera. O ser humano está no topo da cadeia alimentar. E o pior, come carne e come vegetais. Ele é o predador por excelência. Tu vai mudar a natureza humana porque tem uma filosofia socialista ou sei lá o quê? Esquece teorias. E vai solucionar o teu problema com tecnologia tua. Essa é a minha opinião. A, inclusive, a área educacional. Porque os nossos programas são pura pópia de dois horas. Eu fico abestalhado porque nós criamos em 1988 a obrigatoriedade dos programas curriculares de ciências serem feitos e os textos aqui em Tubarão. Aqui em Santa Catarina. Hoje não há um livro editado em Santa Catarina. Se ensina que o primeiro satélite, o primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong em 1967. Mas ninguém diz qual é o melhor milho e qual é a tecnologia de genética para fazer esse milho que vai dar nesse solo daqui. Qual é a tecnologia mais aperfeiçoada? Respeito! As duas, são no mesmo nível! Por que uma merece a atenção e a outra não? É isso que nós precisamos apretensar. Nós temos que ser nós. Nós temos que ser nós. Nós temos que ser a mesma coisa. Se nós não formos alguém, a sociedade também nunca vai ser ninguém. Não adianta querer construir uma belíssima sociedade teórica. Não existe isso. A sociedade ela é rica se ela for rica na sua capacidade de produção. Criativa. E criativa. E aliás, disso eu até me esqueci de falar antes. Eu tenho um grupo de criatividade. Hoje eu trabalho só com 120 pessoas. Desses 120 eu trabalho, na verdade, cada um tem o seu grupo. E esse grupo se multiplica dali pra frente como ele quiser. Só que ele tem que me prestar conta. E nós temos hoje acesso a cerca de 120 mil pessoas. Esse é o esquema. Então, desses 120 com quem eu trato, eu trato praticamente com o chefe de cada um dos subgrupos de seis pessoas. e mexendo. E é assim que você passa. Eu trabalho com muitas coisas diferentes, mas não é bem direcionado aleatoriamente. É direcionado pra fazer o que eu quero fazer. Você tem que usar a cabeça mesmo. Tem que usar a cabeça e é possível. Vocês notem que eu trabalho com organização social, que me escutem as sociólogas. Eu trabalho com química e produção e assim por diante. Eu trabalho com educação, trabalho com tudo. Porque eu não sou só uma coisa. Eu sou o que eu sou. E tem que ser tudo, senão eu não sou ninguém. Uma pergunta. Esses grupos de criatividade trabalham com educação também? Tem um grupo, aliás, são dois grupos que trabalham com educação. Divido 120 por 6, tu tem 20 grupos. Desses dois são na área de educação. Mas... Não, a especificidade nossa não existe. O grupo 1 tem que discutir tudo que o grupo 2 falar sobre educação. E vice-versa. Com um detalhe. Quem junta o final dos dois é eu. É sobretudo o meu domínio. É um pouco ruim. Ok. Só uma perguntinha, uma observação assim. Primeiro pra Vanessa. Não consigo conceder, diante desse quadro atual, que nós temos que ter um sistema de gestão. Como que uma mineradora, uma empresa que faz isso, né? Como que não tem uma análise preliminar de risco? Como que a comunicação não chega de uma forma eficaz, né? Tem que comunicar aos órgãos, né? Como que essa omissão é passada? A gente sabe que as leis ambientais que não são seguidas, mas isso tem que ser... Eu acho que o grande nó que nós temos hoje é a falta da comunicação, né? Então as pessoas não comunicam porque elas estão com medo ou, quer dizer, a consequência é muito maior. Então era só essa a minha colocação. Que eu queria fazer pra ti. E pro professor Ismael. Pra mim foi uma honra estar aqui. Pra quem não me conhece, gente, eu sou a Lúcia, tá? Eu estou trabalhando na Fundação de Meio Ambiente. Eu sou graduada em Serviço Social. Eu tenho uma pós-graduação em Gestão Ambiental porque eu sou uma apaixonada pelas questões ambientais, né? Que é uma questão social bastante séria, né? E quando eu ouvi a sua fala, professora, eu já me conhecia de nome e nunca tinha assistido uma palestra do senhor. Eu tive a certeza de que eu estou no caminho certo. Porque eu... Quando se o senhor estiver, de repente, descontivado, né? Ou que as pessoas não valorem... Eu acho assim, ó... Que o senhor falou, primeiramente, sobre a educação que começa em casa. Os filhos são exemplos do que vêm os pais, que depois é tudo uma... Né? Hoje eu tenho um jovem filho de 19 anos, o segundo ano de engenharia, morando sozinho no Rio Grande do Sul, numa universidade federal. Um menino que viu, né? Praticamente assistia a faculdade junto comigo aqui quando eu fazia aqui na Unisum. E quando o senhor fala, né? Na questão das questões ambientais que as pessoas, às vezes, não valorizam, né? E eu fico muito triste em saber que o senhor faz trabalhos lá fora, né? Na verdade, deveria... Deveria estar aqui dentro, mas penso que o senhor é muito valorizado lá fora. E eu penso que eu estou no caminho certo. E que eu, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Queremos todos chegar no nível de esmairo. Né? E essa é a questão. Principalmente quando o senhor colocou na sua fala assim, ó... Porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de olhar, eu gosto de tocar e eu gosto de mostrar. Né? Hoje eu estou voltando pra prefeitura, estou colocando, vestindo de novo o meu mascotinho ambiental. Que eu acho que as pessoas têm que ver, têm que tocar, a gente tem que brincar, tem que trabalhar com o rúdio. Tem que levar as pessoas no alto. Porque só vendo e percebendo, sentindo pertencente de todo o processo, né? É que elas não se dão conta do que realmente está acontecendo. E é só isso. Eu gostaria de agradecer e eu aprendi muito hoje com os senhores, na verdade. Muito obrigada. Só que, Lucia, eu quero agradecer e ver se alguém tem mais alguma colocação pra encerrar, pra concluir. É porque daqui a pouco nós também teremos a... Outra rodada? Outra rodada de molestas e discussões, né? Aqui no auditório. Só que eu gostaria de falar alguma coisa nessa questão da prevenção, né? nessa ocorrida aí. Eu acho que, em cima disso, é uma boa iniciativa, seria a gente ter um plano de contingência, né? Já pensando em vários tipos de problemas. Claro que isso também deve ser relacionado com a Defesa Civil, mas eu acho que, especificamente, nessa causa de desastres ambientais seria bem interessante, né? Então, o próprio comitê deveria... Ô, Fernando, eu te apresento, porque o pessoal não te conhece. Eu sou o Fernando Carvalho, também milito há bastante tempo nessa área ambiental. Atualmente, eu tô representando uma fundação holandesa, Fundação Teosfé. A gente tá tentando trazer algumas alternativas, né, de inovação, pra que a gente possa reverter esse lado do local aqui. Um discurso, né? Professor Di Mariano, desde que eu cheguei aqui, a gente, né, se enfrentando essa mesma... a mesma trincheira, né? E sofrendo os mesmos impactos, eu já cheguei ao ponto, também, de querer desistir. E também tenho essa visão de que, infelizmente, a nível local, isso extrapolando o país todo, falta muita coisa, né? Então, o suporte internacional é fundamental e é o que eu tenho que pautar nisso. Buscar alternativas diferenciadas e modos de fazer diferente. Eu acho que pode trazer alguma medida também. É isso. Ok? Ivete? Ivete, parece que tem alguma coisa pra falar aí. Só... Agradecer, né? Em nome da GPEX aqui, do Campos Tubareão, da equipe que, prontamente, também, se ativou. Alguns estão aqui, outros vão vir à noite, né? Colegas do curso de Biologia de Ciências Biológicas, Marcelo, Hidronomia, Professor... Silvio... Não, da Agronomia... Celso. Celso. Celso, a Rosana, a professora Rosana. Aí o Silvio, tanto da Agronomia quanto do GAP, né? E as colegas aqui, que a gente já falou no início. Agradecer muito a participação de vocês, a gentileza de ter aderido a esse convite, né? E estar aqui, nos passando conhecimento, informações e estímulos pra gente saber que não podemos esmorecer e todos juntos alguma coisa a gente move, né? Sozinho, às vezes, é mais árduo, mas, assim, somando perspectivas e frentes, com certeza a gente renova energia, pelo menos, né? Então, agradecer e, assim, como arrumimos, né? Vou pedir pra Fátima entregar pro professor Ismael. Ah, meu Deus, não. E o Silvio, um afeto, um afeto. Eu já tô devendo uma sinta pra eles, né? Obrigada, obrigada.